Que mulher boa, eu não tô de bobeira Cheguei no baile e chamou minha atenção Corpo malhado, da cor do pecado Ai que loucura, ai que doçura, ai que tesão, tesão Cheguei mais perto, pede seu telefone Ela me deu e disse para eu ligar Liguei mais tarde, ela me atendeu Fiquei alegre, é hoje que eu vou gozar, gozar, gozar Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, 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 sarra Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, 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 sarra Ai que delícia, que coisa boa Essa mulher na cama é um furacão E já foi uma, e já foi duas E já foi três e ela ainda tem tesão, tesão, tesão Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, 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 sarra Ai que delícia, que coisa boa Essa mulher na cama é um furacão E já foi uma, e já foi duas E já foi três e ela ainda tem tesão, tesão, tesão Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, 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 sarra Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, 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 sarra Incosta nele saham 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 Vem gatinha linda ou pitbull Que vai arrasar Vai te fazer suar Ela chegou enfurecida Ela é pressão Eu vou me apaixonar Vem comigo da pena Jean Anderson Deja vu É show Chego ao delírio Enlouqueço com DJ que manda ver Minha banda no comando faz enlouquecer Toca o sucesso do momento Ela é pressão Jean Anderson Deja vu Detonando Chego ao delírio Enlouqueço com DJ que manda ver Minha banda no comando faz estremecer Toca o sucesso do momento Ela é pressão É o atração Pitbull Detonando o coração 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 A CIDADE NO BRASIL Ela enlouqueceu G. Anderson, déjà vu, é show Chama, chama Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Ela chegou, ela é um perigo Só sai da mesa quando ela saca um litro Ela chegou, ela é um perigo Só sai da mesa quando ela saca um litro Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo, sobe em cima da mesa Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo, sobe em cima da mesa Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Gerão, deixa eu te ver Gerão Desson, banda déjà vu, essa é minha história Quando faz amor, se olha no espelho Será que você, gosta mesmo de mim? Vai me dizer, é pra sempre Isso é amor, ou uma doce mentira? Uh, baby Mas quando está só, se morde de amor Rolando na cama, chamando meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver assim A se morrer de amor Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa A grande surpresa Viver assim Assim morrer de amor Música Música Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, põe no joelho Põe na bundinha, ela pega a mão Joga pra cima, ela pega a mão Bate palminha Põe no joelho, põe na bundinha Joga pra cima, ela pega a mão Bate palminha Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca nela neném Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca nela neném Vem soca, soca, soca Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão Põe no joelho, ela pega a mão Põe na bundinha Ela pega a mão Joga pra cima, ela pega a mão Bate palminha Ela pega a mão Põe no joelho, ela pega a mão Põe na bundinha Joga pra cima, ela pega a mão Bate palminha Vem soca, soca, soca Vem soca, soca Vem soca, soca Vem soca, soca Vem soca nela neném Vem soca, soca Vem soca, soca Vem soca, soca Vem soca, soca Vem soca nela neném Vem soca, soca Soca, 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 bem, soca, 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 bem, soca, soca Nela, neném E cê dá aí, risadinha Falando pra seu vinho Tenezinha, material para a construção Te ama, te ama Eu cheguei no pincelto e todo mundo Parado, uns ao meio do salão E os outros em contato Eu cheguei no pincelto e todo mundo Parado, uns ao meio do salão E os outros em contato Bora galera, bora balançar Léo Bahia O Pancadão Obrigado Eita menina Chama na peça Chama na peça Linda, você foi chegando no meu coração Meio como o vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Meu amor é fogo, é pura magia Meio como o vento, meu amor é fogo, é pura magia Alô moçada Léo Bahia chegando Vamos embora, balançar Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o som levanta a porta Eu tô dançando solto e dançando agarradinho Vou lá Bahia, pode dançar coladinho Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o som levanta a porta Eu tô dançando solto e dançando agarradinho Eu tô dançando agarradinho Tá dançando agarradinho Léo Bahia, pode dançar coladinho O top da Bahia Alô, Marcelo, L.S. Marduz do seu Sonho de macoreano da Italama Bora Tá afim de mim? Olha quanto é assim Cai e eu pego mesmo Cai e eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olha quanto é assim Que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão Você tá afim de mim, olha o condensinho Cai e eu pego o medo, cai e eu pego o medo Você tá afim de mim, olha o condensinho Que eu peguei sua mão, que eu peguei sua mão Essa mina é danada, essa mina é a raiva Léo Bahia, o pancadão slingado Ô paixão, Bianca Ferreira Chanta pra cantar comigo, gatinha Vamos lá, Léo Bahia Olha aqui, para mim Me pergunte como estou sem ti Vou dizer a você Que sem você na minha Meu pai Vamos se botar um rolê na motinha do papai Ô tribão Eu não sou da rua, não tenho Dodge Ram Já bem, não tem Ferrari, mas a mulher é a da beira Tô cara alta frau, extinto animal Tô fazendo sucesso com a motinha amarela Eu não sou da rua, não tenho Dodge Ram Já bem, não tem Ferrari, mas a mulher é a da beira Tô cara alta frau, extinto animal Tô fazendo sucesso com a motinha amarela Eu saio pela rua, o escapamento estralando Paro pra tomar uma mulherada vai chegando Léo Bahia, o pancadão slingado Literalmente apaixonado Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim, vem! Já pensa se eu tivesse Logo em uma ilha com você Já pensa se existisse Um lugar só pra nós dois viver Nós dois no Polo Norte Tanto a nossa sorte no amor Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão Daí, pisadinha, o top da Bahia Alô, parceiro Chico, você fez? O pão 30 de Chico, Chico, Bahia Alô, coi, que pintou? Tamo junto Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, perdido o penteirão Eu já tô doa leve, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão A mulherada tá chegando Hoje é safarra, hein? Simbora, Leobaria Vai tocar nos varedões Hoje eu quero só Cair pra beber Quero tomar toda Cair de amanhecer Já fiz um estoque Chamei a mulherada E a... Daí, pisadinha, o top da Bahia Alô, amigo, meu amigo Tamo junto de Bahia, Bahia Cheguei na vaquejada Conheci uma vaqueirinha Eu tava na mira dela E ela na minha Ela olhava pra mim E eu olhava pra ela Ali só dizia eu E só dizia ela Chamei ela pra sair E ela aceitou Quando eu pensei que a vaquejada tava Começando Aí já terminou E eu passei foi mal E eu passei foi mal Quando eu vi a vaqueirinha E de embora E me deu tchau Léo Bahia O bancadão sonhado Aô, paixão Se é pra falar de amor Deixa com nós, hein E agora no volume 2 Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você, senhorita Me escuta, por favor Sei que vai se ouvir Através dessa canção E ouça, senhorita Abraça E eu fui dar um rolê Com a mulher pela cidade Veja só o que aconteceu Opa, parou o trânsito Ela passando na avenida Rebelando Cheia, usou a mulher E o que tava acompanhado Apanhou Opa, parou o trânsito Ela passando na avenida Rebelando Cheia, usou a mulher E o que tava acompanhado Apanhou Eu tava Eu tava E desfacei Quando tô Rapaz Tô aqui duro, tô liso Acabou no dinheiro Estourei meu cartão Só meto o pneu fixo aqui Deixa eu adivinhar Pra que eu pedi aqui Me deixei aqui na agenda do meu celular Rapaz, você é o nome Que chique que você disse É pra ser homem Que chique que você disse Pujama Alô, meu irmão Jota Santos Raio do EPL Chico Chico Sexta-feira chegou É dia de paia Mas tem hora pra sair Mas não tem hora pra voltar Léo Bahia O bancadão Slingado Se não fica de fora não Meu swing é pressão É só forrado bom Sai pra dentro meu patrão Vai pra dentro meu patrão E não fica de fora não Meu swing é pressão É só forrado bom Sai pra dentro meu patrão Chega mais bola que nós Que o couro tá comendo Vai vendo Vai vendo Que o couro tá comendo Vai vendo Que chique que você disse Que chique que você disse Que chique que você disse Nessa mina Que me deixa Sem noção Sabe o que ela faz Que me alufina É quando mexe O corpo é o João Ela desce Me provocando Botei só Ainda me lembro Quando eu te encontrei Todo jeito Eu logo me apaixonei O homem pra se casar Tem que fazer sua casa Se não o pai da mulher Não deixa ela sair de casa Construir casar Sai caro Gasta até meio milhão Se não o pai da mulher Não deixa ela E é mais um sucesso novo Vai de frente Vem de costa Vai, René Vem dançar no chote Vem cair na cilindeira Isso é forró Pra dançar a noite em torreira Aqui não tem tesoura O povo dança Como gosta Dança lá e vem pra cá Vai de frente Vem de costa Vem dançar no chote Vem cair na cilindeira Isso é forró Pra dançar a noite em torreira Aqui não tem tesoura O povo dança Como gosta Dança lá e vem pra cá Vai de frente Vem de costa 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 Vai de frente O amor é um sentimento lindo demais, é lindo, lindo demais Léo Bahia, o pancadão sonhado E olha o que zerou o papai, simbora que vem Eu já entrei no clima, agora só falta você E aí menina, me diz o que vai ser Vou ligar meu paredão pra fazer você mexer 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 A responsabilidade pode chamar a atenção Então chega, vou pra cá, rebolando com o pozão Pela sua experiência você sabe o que fazer Não pode Ela passando e eu olhando Eu já notei que ela anda rebolando Fazendo graça por onde passa Fazendo deixar minha machaiada babando Ela passando e eu olhando Eu já notei que ela anda rebolando Eu já notei que ela anda rebolando Fazendo graça por onde passa Fazendo charme e a machaiada babando Mas que tem que gostoso Eu tô na bela Mas tudo quanto eu tô no pão com a canção Depois de uma noite de amor Aí nós dois brigamos Saímos cada um para o lado E nos separamos E a muita saudade bateu Saí a te procurar Mando mensagens você visualiza Léo Bahia O pancadão Obrigado E o paredão tá estreando, hein? Simbora que fizeram, meu filho Vem, novinha, vem Fazer o que tu gosta Ao som do paredão Encosta, encosta Vem, novinha, vem Começa devagar Sente essa vibe Tu não quer mais parar Descendo até o chão Só pra mim Aqui é o mais alto Pra galera da cachaça aí Pra sair comigo Tem que ser bom de cachaça, hein? Tem que ser bom de cachaça Tem que ir na farra Mete a cara na margata Tem que fazer Me pinta com limão Ele para e rebe lendo E a cerveja de litrão Vai sair comigo Tem que ser bom de cachaça Tem que ir na farra Mete a cara na margata Tem que fazer Me pinta com limão Ele para e rebe lendo E a cerveja de litrão Léo Bahia Vem, bora de pujero Sucesso novo As quatro da manhã Meu telefone começou a tocar Eu já sabia que você arrependeria Que ia me ligar Me atender pra confirmar Era você Chorando triste Querendo me convencer Fez trezefada Agora se arrependeu Eu só vou lhe dizer Ei, ei Descesta, descesta Tô na mesa do bar Dependo, se vejo Esperando ela voltar A cor é mais forte Dentro do meu coração Mas tem o cestelo Que encontrou outra paixão A solidão quer me machucar Por favor, Deus faça O mundo chora E o todo sobra Estamos vivendo Um momento de convulência Mas Deus é maior Que Deus abençoe o nosso Brasil Que Deus abençoe o nosso Brasil Que a gente descer É o que Deus abençoe o nosso Brasil Que o mundo abençoe o nosso Brasil Não há pedido sem direção E o Piseiro continua aí Meu cavalo tá riado Hoje vai ter cavalgada Hoje eu só tô querendo Arrumar a namorada Eu vou cavalgar Você brincou comigo e com meu coração Me fez empalhar Se me chupou no chão Agora arrependida Pede pra voltar Arrume suas malas Não te quero mais Corre e vai ficar com aquele rapaz Que te prometeu carinho e atenção Mas quem só Meu cavalo Oh, solda da roça Vamos, Chimão E eu só vai com três Os produtores de farinha da região Aquela braçada em hoje, meu Bahia Eu sou o baqueiro 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 Eu disse pra ela que eu sou vaqueiro, que eu sou boiadeiro, venho do sertão Eu disse pra ela que eu venho do mato, só mexo com gado Não tenho carrão, mas ela disse que ninguém não assim A fulinha de papai dispensou o playboyzinha em outro que isso fez Léo Bahia, o Pancadão, desligado Passando pela tempestade, seja no mar ou no deserto, chame a Deus que ele está por perto Deus é o nosso refúgio e fortaleza, luz da paz e mil a peleja Ele é o rei do universo, obrigado meu Deus Às vezes é difícil conseguir, acreditar que pode conseguir Quando falta fé e confiança Sei que não é fácil a caminhada Mas sei que... Tchau, tchau. 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 Tchau.